Olá galera, chegou a nova câmera para o canal, olha aí, que maravilha, Gopro Hero 5, pois é galera, tá na dúvida qual câmera comprar, o pessoal me indicou aí a vários modelos, inclusive um custo-benefício muito bom, mas só que eu sou da área de tecnologia, sou técnico em eletrônica e estou fazendo engenharia eletrônica, então para mim quanto mais recurso melhor, por isso que eu optei por essa tá, não quer dizer que o canal vai bombar porque eu estou com essa câmera não, o canal bomba quando a pessoa sabe fazer né, eu ainda estou aprendendo, então aqui é só para eu me divertir tá pessoal, vamos abrir aqui para ver o que tem aqui dentro né, Ahlota Hesseburg, vamos lá, vamos lá, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá... Essa câmera aqui, nova câmera do canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, dê seu like, que é nóis. Vamos abrir aqui, temos aqui o encaixe, esse aqui é o curvo, ela vem com a fita 3M. Cabo USB. Bateria. Essa imagem tá legal. Eu tô filmando no celular. E a câmera, né? Quem gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. E em breve estaremos fazendo vídeos com, pelo menos com a qualidade de imagem melhor. Beleza? Ah, eu também comprei essa película aqui, protetora, que é pra Hero 3 Plus. Não sei se dá nessa, mas eu comprei. E quem usa esse tipo de câmera, e por acaso alguém usou esse tipo de película, informa aí nos comentários se é legal, se não é. Valeu? Joinha. Acabou. Aqui atrás ainda tem mais coisa. Temos aqui o manual de instruções, adesivo, são 3 adesivos, 1, 2, 3, esse aqui é o manual, e aqui é o guia de início rápido, pronto, agora sim. Para quem for comprar, lembrando que ela não vem com caixa Stank, ela vem só com esse suporte aqui, eu já sabia disso, porque ela, sem a caixa ela já é a prova d'água, ok? Se vende uma caixa Stank para ela, para aumentar a profundidade que ela suporta a água, tá ok? Agora terminou. Tchau. 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 Tchau.